E aí 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 e nesse momento graças a Deus Boa noite a todos aí ó chovendo aqui no município Juru na Paraíba Brasil hoje oito do dois dois mil e vinte e quatro às nove horas e vinte minutos olha é chovendo em Juru na Paraíba Brasil o blog Juru em destaque nosso amigo Geraldo Luiz sempre posta meus vídeos para todos os internautas interagirem juntamente a Gilson Batista e o blog Juru em destaque nosso amigo Geraldo Luiz E aí a chuva fina mas molhadeira Deus quiser vai aumentar passar a noite assim e amanhã perspectiva de muita chuva a partir da manhã né e a cada dia aumentando sua intensidade inverno melhorando e se Deus quiser dia 14 em diante aí que vai dar chuva boa de encher os açudos grandes mananciais e os barreiros pequenos ficar todos cheios sangrando se Deus quiser abraço a todos todos fiquem em paz e todos fiquem com Deus a todos fiquem com Deus Muita chuva aqui no sítio de Jurema meu amigo Neyce Alegra aí o sertanejo